Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, seguindo aí no nosso projeto Turismo Rural Hoje nós estamos aqui em nosso município de Alto Jequitibá Aqui no sítio Sombra da Figueira Um local maravilhoso, ambiente familiar, restaurante, piscina e tudo mais pra você Venha conhecer em Alto Jequitibá, perto do trevo de Alto Jequitibá No Correio da Boa Sorte, a um quilômetro do asfalto Beleza? Vou mostrar pra você um pouquinho do sítio Aí pessoal, um pouquinho da chegada aqui do sítio Sombra da Figueira Aí pessoal, vou mostrar pra vocês também aqui A área da piscina aqui do sítio Sombra da Figueira Um local maravilhoso, você pode vir com a sua família, conhecer E seguimos aqui no Turismo Rural de Alto Jequitibá Área de estacionamento aqui também, tá? No sítio Sombra da Figueira É Alto Jequitibá, Correio Boa Sorte Pessoal, aqui também tem uma área de lazer maravilhosa Pra você passar com a sua família, um campinho de futebol Aqui no sítio Sombra da Figueira, tá bom? Então, restaurante de 11h às 5h da tarde, sábado e domingo Beleza? É isso aí pessoal, estamos aqui com o Dr. Felipe, né? O proprietário aqui do sítio Sombra da Figueira Que vai falar pra você um pouquinho como é que funciona aqui Bom, bom dia Obrigado Sandro pela sua presença aqui conosco É uma enorme satisfação você estar aqui conosco hoje O nosso restaurante aqui, ele funciona com três opções Nós temos a comida à vontade, com aquele preço fixo Nós temos também o self-service no fogão à lenha E nós temos também alacarte As porções alacarte, pra quem gosta daquela picanhazinha Aquela picanha uruguaia, bem gostosa Nós temos essa opção também O horário de funcionamento aqui Do nosso estabelecimento É de 11h às 5h da tarde Todo sábado e domingo Bacana, é isso aí pessoal Você que ainda não conhece Venha conhecer aqui o sítio Sombra da Figueira Aqui em Alto Jequitivar, beleza? Sejam todos muito bem-vindos Estamos aqui de braços abertos Pra receber você É isso aí, um grande abraço E seguimos aí no projeto Turismo Rural Tchau! E aí Tchau! E aí Tchau! E aí